Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar sobre as novas informações do live action de Rei Leão 2. Então vamos começar este vídeo. O remake em live action de O Rei Leão arrecadou incríveis 1,6 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais e se tornou um sucesso comercial gigantesco. Agora a Disney está empolgada em dar sequência na franquia? Segundo Digital Wise, o estúdio já está discutindo internamente uma sequência. O diretor John Favreau não está tão interessado na ideia, o que pode significar que um novo diretor será contratado para o projeto. O filme O Rei Leão 2 está confirmado em ter a direção do vencedor do Oscar de melhor filme por Moonlight Sob a Luz do Luar, Barry Dickens, marcando o filme como a segunda direção que faz para a Disney, já que também participará na direção do filme autobiográfico do famoso coreógrafo Alvin Ailey, conforme o site Deadline. Assim, tal direção deixa os telespectadores mais ansiosos ao saber que o filme focará na história do Rei Mufasa, o pai de Simba, que morre no primeiro filme, que é dublado pelo ator norte-americano James Earl Jones. A obra do estúdio Disney também tratará Jeff Nathanson, que participou do roteiro e direção de títulos como Prende-me se for capaz, Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar e O Rei Leão. Também estará presente no roteiro do segundo filme. Vale lembrar que existe uma continuação da animação intitulada O Rei Leão 2, O Reino de Simba, que pode ser adaptada em forma de live action. Além do segundo filme, o estúdio tem um material fonte bem encorpado para trabalhar a franquia. Tem um terceiro título intitulado O Rei Leão 3, Hakuna Matata, é a saga ainda que conta com um outro filme, como Ao Redor do Mundo com Timon e Pumba, bem como as séries animadas A Guarda do Leão, que contou com três temporadas, e Timon e Pumba, que contou com cinco temporadas. Se tratando de O Rei Leão 2, que talvez seja mais propícia para produzir a sequência, em live action a trama simples acompanha o amor entre Kiara, a filha de Simba e Nala, e Kovu, filho da leoa Zira, uma antiga e próxima amiga de Scar, ambiciosa com seu saudoso amigo. Zira usa seu filho para entrar em seu esquema, fazendo com que ele fique dividido entre escolher o amor da sua vida, ou ser fiel a sua mãe e suas tramóias. Contudo, o elenco com famosos dubladores como Beyoncé, que deu a voz a Nala, Donald Glover, que deu a voz a Simba, não foi divulgado, deixando especulações se a Disney continuará com as vozes marcantes que tomaram o público em 2019. O Rei Leão tem uma avaliação positiva para o público no Rotomeiros, o site de avaliação norte-americano de filmes e séries, em que compõe 88%. Contudo, em oposição a Acesse, o ponto benéfico que a crítica vem com uma avaliação negativa de 52%, o Rei Leão 2 deve ter a inspiração em um poderoso chefão, explorando detalhes da história da origem do Mufasa. E pessoal, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, não está aberto de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e... tchau!